Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista.se, o maior portal vegano da América Latina e hoje eu trago pra você a avaliação de um produto que tem sido muito comentado aí nas redes sociais. Eu recebi essa máquina aqui de presente da Polishop e eu falei pra eles que eu ia gravar um vídeo pra falar pra todo mundo aí o que eu achei dessa máquina, o que eu achei de bom e também o que eu achei de ruim dela. Então eu vou falar os pontos positivos e os pontos negativos. Ah, mas então trata-se de uma propaganda esse vídeo? Sim e não. Sim porque eu vou falar de um produto, vou falar que é da Polishop, vou falar onde comprar e tudo mais. E não porque é uma avaliação bem sincera, eu não fui contratado pela Polishop pra falar bem, eu simplesmente recebi o produto e vou falar o que eu achei de bom e também tem uns pontos negativos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu recebi essa máquina e testei mais ou menos por duas semanas antes de gravar esse vídeo. E a primeira coisa que eu percebi quando eu recebi, ó, que ela é muito bem construída, dá pra ouvir, ó? Eu achei bem parrudo assim, sabe? Um negócio bem construído, que parece que é seguro e tudo mais. E na pia eu percebi que ela é bem estável também. Eu sou dessas pessoas que reparam bastante num produto. Então como é uma máquina que, de certa forma, processa alimentos, eu fiquei reparando se ela balançava muito na pia. Porque eu tenho um liquidificador aqui em casa que é de uma ótima marca, uma ótima empresa, é um baita liquidificador. Só que quando ele funciona eu tenho que ficar segurando, senão ele vai andando pela pia. E essa máquina não fez isso, então já é um ponto positivo também. Até agora dois pontos positivos. É bem construída e tem boa estabilidade na pia. Agora pra balancear eu vou falar um ponto negativo. E assim que eu abri a caixa da máquina, que chama-se Vegan Milk Machine, eu fui ler o manual. É, olha só, eu sou desses caras que leem o manual, às vezes, pelo menos. Dessa vez eu quis ler. E realmente é um ponto muito negativo, que apesar de ser em português, o que seria um ponto positivo, esse manualzinho que veio com as primeiras versões da máquina, além de ser muito simples, ele traz receitas com produtos de origem animal. E eu já levei isso pro pessoal da Polishop e eles já falaram que mudaram já esse manual, já não é o que vai nos próximos lotes aí da máquina. Então se você comprar, provavelmente você já vai receber um manual atualizado. Que eu falei pra eles, né? Poxa, uma máquina, sei lá, se ela se chamasse só, sei lá, máquina de fazer leite vegetal, sei lá, tudo bem, vai. Mas chama-se Vegan Milk Machine. E quando traz vegan no nome de um produto, obviamente não pode trazer nada de origem animal no manual, né? Porque isso traz uma história, esse nome tem um peso, né? Outro ponto positivo que eu achei também da Vegan Milk Machine é o tamanho adequado. Pode parecer estranho, mas imagina uma máquina de fazer leites vegetais que fosse, sei lá, do tamanho e ocupasse o espaço de dois, três liquidificadores na sua pia. Como quase todo mundo mora em apartamento, isso tem que ser levado em consideração. E o principal também, eu achei que ela é relativamente fácil de guardar no armário. Como você pode perceber, eu avaliei vários pontos. Então eu vou falando aqui, não é só sobre a máquina, mas também se é fácil de limpar, quanto custa, fica por aí. Quando eu falei nas minhas redes sociais sobre essa máquina, sobre a Vegan Milk Machine, que eu tinha recebido da Polishop, muita gente me perguntou, ué, mas para que uma máquina para triturar um amendoim ou um amêndoa, sendo que eu posso fazer isso com um liquidificador? Bom, nessas duas semanas de uso que eu percebi dessa máquina, e é um ponto muito positivo, é que ela não funciona como um liquidificador. Ela realmente liquidifica, tem a lâmina que faz aí a função de quebrar os grãos e tudo, só que ela tem um processo que dura 26 minutos na hora de fazer o leite vegetal, que ela tritura, aí para, esquenta, aí para, tritura. Então ela tem todo um processo para fazer com que o leite vegetal saia cremoso. Se você fosse fazer isso na sua casa com um liquidificador, que realmente dá para fazer, você teria que deixar o grão de molho, grão de soja, por exemplo, deixa ele de molho, aí depois bate no liquidificador, leva para a panela, fica lá mexendo até ferver e tal, depois volta para a pia, coa, ou melhor, tem que esperar esfriar para coar, né? Porque aí o mais indicado é você coar com aquele coador de voal, né? A gente até tem na loja Vistas lá, se você quiser. Só que para usar o coador de voal, você tem que esperar esse leite vegetal esfriar, enfim, dá uma baguncinha ali na pia, não vou mentir não. Eu sempre fiz leite vegetal aqui em casa, mas eu costumava fazer mais de fim de semana. Porque quando você acorda, está escovando os dentes, eu costumo escrever matéria antes de sair de casa também, já vou ler o que está acontecendo, eu não tenho tempo, ou sei lá, um pouco de preguiça mesmo, de ficar na cozinha fazendo leite vegetal, todo esse processo. Então eu deixava para fazer mais de fim de semana, e acabava que eu ficava a semana inteira sem nenhum leite vegetal em casa. Com a Vegan Milk Machine, aqui é mais um ponto positivo, a praticidade é muita, porque você pode simplesmente jogar os grãos dentro da máquina, colocar a água até a marca onde diz ali dentro dela. Inclusive ela já vem com um medidorzinho para você colocar lá, tem umas receitas também. Mas no geral é só você colocar o grão sem precisar deixar de molho. Se deixar de molho é melhor, porque o leite vai sair mais cremoso. Eu fiz duas semanas leite de um monte de semente de grão diferente aí, sem deixar de molho mesmo, e ficou muito bom. Você joga os grãos, ou castanhas, ou cereais ali dentro da máquina, coloca a água até onde diz a marcação que tem na parte interna dela, fecha, coloca na tomada, aperta o botão, vira as costas e sai andando. Isso aí pra mim realmente mudou tudo, assim. Eu fiz leite vegetal todos os dias, durante duas semanas, coisa que eu não faria se fosse usar o liquidificador, e também a panela, e o coador de voal e tudo mais. A textura que eu consegui com leite vegetal feito nessa máquina, também eu não tinha conseguido antes aqui em casa, sem o uso dela. Você deve estar curioso para saber o preço, né? É um investimento meio alto aí, ela está na casa dos 600 reais, no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Dá uma olhada aí na data de publicação. Aí você fala, você está louco, eu vou investir 600 reais, sendo que eu posso fazer com o meu liquidificador? Aí realmente dá pra fazer, que nem eu falei, com liquidificador, panela e tudo mais. Só que é mais ou menos aquele esquema da máquina de lavar. Dá pra lavar roupa no tanque? Dá. Mas a praticidade que você tem quando tem uma máquina de lavar em casa é... Então claro que o leite vegetal não é, assim, tão vital quanto ter roupa limpa, mas você entendeu a comparação, né? É muito mais prático. Então esse preço que eu falei aí, quando eu estou gravando esse vídeo, na casa aí dos 600 reais, é também um ponto negativo da máquina, na minha opinião. Mas por outro lado, traz praticidade. Então pese aí na sua casa se vale a pena ou não. Aí um outro ponto negativo que eu achei bem chato é que ela não tem um botão de liga e desliga. Quando ela termina de fazer o leite vegetal, você tem que tirar ela da tomada pra daí coar o leite. Isso eu achei meio chato, podia ter um botão ali de liga e desliga, né? E além de leite vegetal, ela tem outras funções, que por exemplo, ela faz sucos, vitaminas, sopas, cremes... É, dá pra você jogar abóbora lá dentro e fazer uma sopa. Eu não testei esse lado dela. Eu testei mais a questão do leite vegetal, que eu acho que é o que vocês se interessam. Mas dá, tem até os botões certos pra fazer isso. E o interessante é que há a mesma diferença. Quando você aperta o botão pra fazer leite vegetal, por exemplo, ela fica 26 minutos ali entre triturar, esquentar, parar um pouco, depois tritura de novo. Já se você aperta o botão pra fazer sucos e vitaminas, ela só bate por cerca de 5, 6 minutos. Sempre parando também, né? Não fica ligada direto. Isso que é legal. Ela bate, espera um pouco a bebida sentar, bate de novo. Então esse processo acaba agregando mais cremosidade, né? Fica mais gostoso. Só que, e aqui vai mais um ponto negativo, se você, por exemplo, já tem um leite vegetal, que foi o meu caso. Eu fiz um leite vegetal de manhã, por exemplo, deixei na geladeira, cheguei no fim da tarde, quis fazer uma vitamina de banana. Aí coloquei, piquei banana, coloquei dentro da máquina, coloquei leite vegetal que eu já tinha feito de manhã com a própria máquina, e aí apertei o botão pra fazer sucos e vitaminas. E ela fez mesmo, ficou uma delícia. Só que você não consegue parar o processo no meio. Então eu apertei o botão pra fazer sucos e vitaminas, mas depois de 3 minutos ali funcionando, eu falei, ah, acho que já tá bom já, né? Aí apertei o botão de novo e ela não para. Você tem que esperar o processo inteiro, que ali é 5, 6 minutos pra fazer um suco ou uma vitamina. Isso eu achei meio chato, assim, né? E na função pra leite vegetal, a mesma coisa. Depois que você apertou ali, você tem que esperar os 26, 28 minutos, até que ela pare e aí começa a piscar o botão e dá um apitinho assim, tipo um micro-onda, só que mais baixo. Quando ela dá esse apitinho e pisca o botão, você pode já desligar ela da tomada e fazer o processo pra coar o leite. E aqui é um ponto negativo que muita gente comenta aí nas redes sociais. Ué, uma máquina que custa 600 reais e que não coa o leite vegetal? Eu vou ter que coar ainda depois que ela fizer? É, pois é, ela não coa. Eu não conheço nenhuma máquina no mundo que coe leite vegetal. Só que apesar dela não coar, o leite já sai de um jeito da máquina que é mais fácil de coar do que quando você faz um liquidificador. E a máquina vem também com a peneirinha de metal, que facilita bastante porque você pode coar o leite quente. Isso é muito importante, então você ganha tempo. A partir do momento que ela apitou, piscou o botão, você já pode tirar da tomada e coar o leite quente. Ao passo que se você fizesse com um liquidificador, depois panela, você teria que esperar esse leite esfriar pra daí coar com um coador de voal, né? Que você tem que colocar a mão. Então é um pouco mais trabalhoso. E os grãos saem tão triturados também que é muito fácil de coar. Você joga numa peneira, com a colher assim você mexe um pouco, e aí o resíduo do leite, né, ele já fica todo ali na peneira. Da peneira mesmo você já coloca no recipiente e manda pra geladeira pra depois fazer uma farofa, colocar em cookies, ou usar como você quiser. Esse resíduo não jogue fora, hein? Outro ponto que eu achei positivo é que ela é relativamente silenciosa. Eu achei que ela fosse fazer tanto barulho quanto um liquidificador funcionando, mas não faz. Logo que você liga, ela faz um barulho assim, que na primeira vez eu confesso que eu dei um passo pra trás. Mas como eu já disse antes, ela é bem estável, assim. E depois da segunda, terceira vez que você usa, você já larga lá e não tem mais esse medo. Mas é um barulho normal, assim. Só pra você ter ideia, é um barulho mais baixo do que um liquidificador. E não é o tempo todo também, durante todo o processo. Ela faz o barulho, depois para, e aí esquenta, e depois faz o barulho de novo. Não é algo que chega a incomodar, então por isso eu dou um ponto positivo aí. Agora, um outro ponto que eu achei negativo é que essa parte de metal aqui, que eu falei no começo que é muito bem construída, realmente. É bem firme, assim. Só que essa parte inteira, ela esquenta quando você está fazendo leite. Então, se ela estiver lá em cima da pia funcionando e alguém colocar a mão aqui, vai se queimar um pouco, né? Não é nada muito grave, mas é algo que deveria vir avisado e não vem. Eu não sei também se teria um jeito de fazer isso aqui não esquentar. Agora, pra contrabalancear, mais um ponto positivo. E esse é muito importante, porque tem máquina que a gente compra em casa que mesmo eu tenho algumas que eu comprei e usei no primeiro dia, no segundo dia, só que é tão difícil de lavar que aí você vai encostando. E essa Vegan Milk Machine eu achei até relativamente fácil de lavar. Depois que termina o processo do leite vegetal que você coa, você tem poucos itens na pia pra lavar. A parte de cima dela, que é o motor, é bem tranquilo ali. Você vai tirando a sujeira, pode passar um esponja e tal, mas até dá pra tirar com a mão, não dá muito trabalho. E aí tem que tomar cuidado, claro, com a lâmina, né? Que é bem afiada. Vem junto na máquina uma escovinha específica ali pra você limpar a lâmina. Essa parte não dá muito trabalho. Aí vai ter a peneirinha, né? Que você coa o leite, mas também é tranquilo de lavar uma peneirinha. E o corpo da máquina em si, que esse eu achei bem bacana também, que cabe a minha mão inteira lá dentro com a bucha pra lavar. E aí você deve estar se perguntando, pô, será que vale 600 reais? Olha, eu tô sendo sincero, se eu não tivesse recebido essa máquina gratuitamente da Polishop, agora, depois de testar por duas semanas, eu te digo que eu compraria uma. Talvez parcelado e tal, mas eu achei que vale a pena ter em casa, porque me fez ter leite vegetal todo dia, coisa que eu realmente não tinha. Como eu disse, dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que eu não ia lá pegar o coador de voal todo dia de manhã, não tinha esse tempo, não tinha esse pique, enfim, pra mim, funcionou bastante essa máquina. Se você se interessou, quer saber mais sobre a Vegan Milk Machine, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo pra você clicar e ver lá no site da Polishop. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, deixe o curtir aí se você realmente gostou do vídeo. E terça-feira que vem, às 11 da manhã, eu tô de volta aqui com mais um vídeo. Até lá, um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho